Quem falou que artilheiro não faz a diferença? Faz sim. No clássico Botafogo e Flamengo em Fortaleza, diante de 75 mil pagantes, Túlio foi logo fazendo 1 a 0. Segundo tempo, bola na área. Atenção em Túlio, toque de Gotardo e gol de Gonçalves, 2 a 0 bota. O Flamengo descontou com esse gol de Edmundo. Mas o Botafogo não parou. Túlio, sempre ele, deixou de calcanhar para Marcelo Alves fechar o placar com chave de ouro. Botafogo ainda com chances no grupo A, 3. Flamengo, 1.